É galerinha, eu sou o Cleguita, professor de violão Hoje você vai ver aqui 15 músicas boas pra você aprender a tocar no violão Do Barões da Pisadinha E se você gostar desse quadro Top 15, né? O like de vocês é muito importante pra me saber se você gostou ou não Caso tiver muito like nesse vídeo, vou estar trazendo mais vídeos assim pra você E deixa aí nos comentários sugestões de bandas, né? Que você quer ver nesse Top 15, né? Eu estou trazendo Barões da Pisadinha porque vocês gostam demais Mas deixa aí nos comentários sugestões de bandas, tá bom, galera? Dá uma olhada aqui também na descrição e se você gostar e se te ajudar, né? Se inscreva no canal, tá bom? Olha só, tem presentinho pra você aqui na descrição e novidades também, tá bom? Vamos curtir aí 15 músicas top aí do Barões da Pisadinha aí no violão, beleza? Valeu! Entrei na rua dela com o meu carro rebaixado A emoção não importa nada, desculpando o sono pesado Eu logo percebi quando ela o meu carro Dei a mão da poste e chamei ela pra sair Ela sentou convite, a gente foi cair na paz E quando a tarde vira, fica uma intenção nada E quando a tarde vira, fica uma intenção nada E quando eu me procurar com o outro carro, ela sofrerou Na roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Na rocheira, tô nem vendo Pode crer, você merece um fêmeo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Um coração que é vagabundo Já faz uma semana que eu tô lindo Eu sei, e de olhar seus históricos Fico com saudade, zero curtida Zero vontade de te ver De beijar seu amor E coxinha, terror, vem fazer Um óbvio, um óbvio, um óbvio, um óbvio Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Como eu disse, galera São 15 músicas que estão no repertório do Barões Da Pisadinha, tá bom? Então, essa música aqui é do DJ Ives Mas tá no repertório do Barões Então eu vou trazer aqui pra vocês, tá bom? Ela é assim, ó Tá vendo aí, ela já tá falando Tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa na lada de amiga pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido É na fregada do batom Você já deve ter visto algum vídeo meu já Tocando forró aí E olha só, uma grande novidade pra você Que assiste meus vídeos, que acompanha meu trabalho Eu sou o Cleguita E tô trazendo um curso novo aí De como tocar forró E aquele arrocha estilo Silvano Salles Tudo passo a passo E bem baratinho, galera É bem baratinho mesmo, viu? Dê uma olhada aqui na descrição Você vai agora aprender de vez A tocar forró Bem estiloso aí Vai impressionar a sua galera E também o arrocha aí do estilo do Silvano Salles Então tem um link aqui na descrição Pra você saber de mais detalhes E de quando é que vai acontecer Não fique de fora A promoção é para os primeiros Sem que comprar o curso Tá bom, galera? Você vai ver no decorrer dessa aula O estilo de forró que você vai aprender Tá bom, galera? Fique aí E também se inscreva no canal E ative as notificações Pra não perder nenhuma videoaula Valeu! Falo que tá com o dojo da minha cara Que eu quero entender bem que grava Que eu não toco nem a palma Que eu não vou parar e não quero Mas se a toco vem cá pra mim Eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar Que a perna fica pampa Fazer saudade de comparar a sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Não é bem como você fez com esse sentimento, pode ser verdade Mas essa é sua insegurança, tá criando o trem, pra gente uma bunda Não precisa pegar de novo, sem medo de tebrar a cara Porque a gente fez sofrer, mas com a mão não nos compara Tá com calma que se entrega, porque solta Ele é ele, eu sou eu, ele é ele, eu sou eu E se eu deixar eu te amar, eu vou lhe Ele é ele, eu sou eu, ele é ele, ele sou eu Eu prometi pra não te procurar Mas hoje não é do dia de noite Às vezes a foto do celular Eu não me esqueci do meu tempo só Você me tirou do coração O tiramento, o álbum apaga A saudade de a gente Amor, amor Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Você vai deixar a porta aberta para o nosso corpo É bem, eu não estou aí enquanto Dá aquele jeito pra gente se amar E eu tô te olhando, te observando Mas você só tá disfarçando Seu marido não vai Eu sei, você tava carente Ou já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Certo no meu WhatsApp Quando der vontade Sente de saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Olha galera, aqui na descrição também tem um presentinho aí pra você, tá bom? Olha a revistinha Essa revistinha aí de 30 cifras É um presente meu aí pra você que assiste meus vídeos Beleza? Dá uma conferida Tá aqui na descrição, beleza? Eu sei que você fala por aí que não Jura que é que pega o seu coração Na madrugada vem me procurar Eu era só um louco, uma distração Eu era só um louco, uma distração Eu era só um louco, uma distração O nosso signado não era melhor Eu era só um louco, uma distração Mas tá sentindo falta da sua montada Da minha apelação Do cheiro do amor Do ar Do amor Caiu na madrugada Tá verrada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe pra me procurar Bebe pra me procurar Vou deixar você ir embora com a minha marca no seu peito Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Faz tempo que a gente tá brincando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Que não é qualquer um que é E quando a gente tá na cama Ele liga, parece que é que vinha Toda gente faz amor E na hora que você dá uma fulgadinha Ele deu uma fulgadinha Você arrepiou Eu vou deixar você ir embora com a minha marca no seu peito Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Vou deixar você ir embora com a minha marca no seu peito E eu vou deixar você ir embora com a minha marca no seu peito A cabeça é uma louça, a gente é uma besteira Não te chama na peça que eu morro Verdade, amei, eu sou do paredão E a galera do interior É boda, bora toma uma Bora, bebê, bora na galera do interior É boda, bora toma uma Bora, bebê, bora toma uma É boda, bora toma uma Bora, bebê, bora na galera do interior É boda, bora toma uma Bora, bebê, bora na galera do interior Prepara o olho que lave o olho Prepara o olho que lave o vida O travesseiro que lave o meu sonho Para o pior dia da sua vida Não vai ter copo pra te focar É só você e seu coração Não adianta nem me perdi Que dessa vez você escapa não Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem te viu sofrer Agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Tá gostando da aula? Passando só pra te lembrar Quer aprender a tocar forró? Dê uma olhada aí no curso novo do Cleguita Tá bom, galera? Você vai aprender passo a passo Como tocar forró E aquele estilozinho de arrocha Do Silvano Salles Tá bom? Tudo no violão Esses cursos são todos no violão E tudo com um método bem simples Tá bom? Fica aí curtindo aí o vídeo E se inscreva no canal Beleza? Eu tava na balada Com meu parceiro Dudu Passou uma roupinha E ela piscou pra mim Tudo me perguntou E aí do temporário Eu olhei pra ele Nesse dia assim Eu tava na balada Com meu parceiro Dudu Passou uma roupinha E ela piscou pra mim Tudo me perguntou E aí do temporário Eu olhei pra ele Nesse dia assim Mamãe que é mamãe Eu amei todo o peito Imagina uma roupinha Eu tinha desesperi Vixe que bundão Vixe que mulherão Vixe que bundão Vixe que feitão Vixe que mulherão Eu acho que não Não dá pra segurar dor de um coração Eu acho que não Deixei meu cachorro de nome dourado E a vida ligado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome dourado Me escorra no meu coração Me escorra no meu laço do meu velhozinho Eu acho que não Não dá pra segurar dor de um coração Eu acho que não Eu acho que não Deixei meu cachorro de nome dourado E a vida ligado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome dourado Me escorra no meu velhozinho Eu acho que não Não dá pra segurar dor de um coração Eu acho que não Deixei meu cachorro de um coração Eu acho que não Eu acho que não Não dá pra segurar dor de um coração Eu acho que não Deixei meu cachorro de um coração Deixei meu cachorro de um coração Seu olhar não nega quando é difícil se encontrar Se sentir cabeça sem entrega sem querer Se sentir cabeça sem querer Se sentir cabeça sem querer Se sentir cabeça sem querer Quando está beijando uma boca que não é sua Tá abraçando o pronto que nunca a tuve Ele tá te iludindo o sol pra te ver toda nua Mas na verdade nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser Porque seu coração é meu Olha ela, olha ela, olha ela A filha do papai fez dançar na favela Olha ela, e eu tô achando sedução Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Beleza galera, se você assistiu até aqui Comente aí Ela bate o bumbum no paredão Pra mim saber que você assistiu até aqui, tá bom? Hashtag ela bate o bumbum no paredão Valeu galera, como eu disse O like de vocês vai ajudar pra mim Tá gravando mais vídeos assim Se você gostou também Dê sugestões de bando Ver 15 músicas do Tarciso Se é 15 músicas do Vitor Fernandes Do Osso Brasileiro De qualquer banda aí eu posso estar Fazendo aí pra vocês, tá bom? Mas depende muito do like e de comentários aí Tá bom? Valeu galera E confere mais vídeos que vai aparecer aqui Nesses dois cantos você se inscreve E nesse cantinho aqui tem muita corra boa Que só clicando pra você saber, tá bom? Valeu, e tem um presentinho aqui também na descrição Pra você, viu? Ganha esse presentinho que tem na descrição